Deixa eu explicar algo, talvez tenha alguém assistindo a gente, talvez assim, ué, mas vocês estão falando tanto de buscar a presença, de se voltar para a presença, mas Deus não é onipresente, então só para, se você tem essa dúvida, Deus ele é transcendente, ou seja, a sua presença transcende o tempo, o espaço, o céu e a terra, os olhos dele estão sobre todos os lugares, ou seja, Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, a gente não está falando da transcendência do Senhor, o que a gente está falando aqui é da imanência, e embora ele seja um Deus transcendente, que a sua presença está sobre todos os lugares, Deus na história escolheu lugares para revelar, para se fazer conhecido a pessoas que de fato tiveram um coração que se voltaram para ele, então é disso que a gente está falando, a gente está falando de um Deus que é onipresente, mas que também está olhando a terra, ele está procurando pessoas que estão dispostas a voltar o seu coração para conhecê-lo a partir de uma revelação pessoal da sua presença, uma presença que a gente pode chamar de presença manifesta, mas e essa experiência onde Deus, o Deus que deseja se revelar, transforma aqueles que querem estar nesse lugar que Paulo vai dizer em Efésios ele nos elegeu antes da fundação do mundo para estarmos diante dele, para estarmos em sua presença é basicamente aquilo que Adão vivia antes da queda, estar diante dele, e uma coisa que eu penso Judson, aí você, coisa maluca da minha cabeça aqui, que é o seguinte, se está diante dele ser transformado por ele, então vamos olhar a sala do trono, a Bíblia diz que Deus está sentado num trono que está em chamas, Ezequiel fala isso, diz que ele é fogo consumidor, Daniel diz que do trono procede um lago de fogo, de fogo, Ezequiel vai dizer que as pedras do jardim de Deus, são esfogueadas, ou seja, estão em chamas, então vai falar que diante dele tem sete chamas queimando, tem quatro seres viventes, são como o carvão aceso, tem uma tempestade acontecendo na sala do trono com raios de fogo, os anjos são como fogo, ventos e fogo, e os olhos do filho estão queimando, por quê? Porque o seu interior é fogo, porque nele habita a plenitude da divindade, ou seja, os bestes de Jesus em Apocalipse, aquela palavra que foi como metal reluzente, é aquele, como é que fala, é como quando o ferro derrete na negócio, que fica vermelho, derretido, é aquilo. Então você pensa, o Deus que foi o consumidor, tudo que está diante dele está em chamas, por quê? Porque tudo que está diante dele é afetado por quem ele é. E até a identidade do anjo, serafim significa aquele que queima. Então o que a gente está buscando aqui, o que a gente está falando é uma conversão diária a esse lugar chamado diante dele, para sermos transformados diariamente e progressivamente por meio da sua glória. E eu acho que uma questão para isso acontecer, a gente está falando de várias aqui, mas uma delas é que ele precisa se tornar o fim, ele precisa se tornar o fim. Eu acho que, de novo, a grande estratégia de Satanás é colocá-lo como meio. Basicamente é tipo, nem é mais um não busque a Deus, é busque a Deus, para. Né? Então aqui ó, busca a Deus, para. E você falando desse lugar de intimidade, me lembrou do Paulo dizendo, né? Eu tive uma experiência, ele nem quer falar eu, né? Eu conheço alguém. Eu conheço um cara aí. Que teve uma experiência de estar no terceiro céu. E aí ele fala assim, e lá eu vi coisas inefáveis, que não cabe a mim falar. E eu vi uma vez o Tim Keller falando disso. Ele disse, toda vez que alguém aparece para mim e fala, eu tive uma experiência com Deus e me conta, eu sei que foi uma experiência pequena. Uau, uau. Eu sei que não foi uma experiência de intimidade profunda. Porque experiências de intimidade profunda, você não conta para ninguém. Então toda vez que um homem se deita com uma mulher e conta para os amigos, não foi intimidade que ele teve. Porque se for intimidade, eu não conto para os meus amigos. Eu não conto para ninguém o que acontece entre mim e minha esposa. Isso é fruto de uma aliança, né? Porque a intimidade é aliança. Então assim, é pessoas que estão na presença de Deus e não querem escrever um livro sobre isso. Elas não querem ver uma conferência sobre isso. Elas não estão atrás de uma pregação. Pode acontecer de surgir um livro, pode acontecer de surgir uma pregação, pode. Às vezes ele vai mandar a gente fazer isso. Mas não era o objetivo, né? Então ele precisa voltar a ser o fim, né? Tipo assim, estar com ele já é o prêmio. Interessante que eu acho que se Moisés, por exemplo, tivesse... Porque ele ficou seis dias, quando ele subiu no monte, ficou seis dias na frente da glória. E só no sétimo dia que Deus convidou ele para entrar no meio da glória. Então eu fico pensando, seis é o número do homem, aquela coisa toda. Mas se fosse eu, eu falava, ok, estou aqui no quinto dia, já vou descer e escrever. O livro sobre o aspecto da glória. A porta da glória. A porta da glória. A aparência da glória. Depois eu volto para ver se tem mais alguma coisa. Porque a gente, para entrar mais profundo, a gente precisa de tempo. A gente precisa de ter tempo. Tempo. É tempo. Exatamente. Essa intimidade é algo que vem de relacionamento. Que gasta tempo. Que você fala, não, isso aqui é a mulher da minha vida, eu vou ficar com ela o resto da minha vida. Eu tenho uma pergunta. Nossos encontros, nesses encontros aqui, a gente sempre... As minhas perguntas... Judson, você, sim, na minha geração, você era um homem conhecido como um adorador. Um homem que era conhecido por ser uma pessoa que ministrava na unção. Gravou CD, mega conferências, livros, uma jornada, nações. E todos esses anos, morou no Brasil, agora mora aqui na Flórida. E todos esses anos, tudo o que aconteceu na sua vida. E hoje a gente olha para você e você continua sendo um cara que quando fala de Jesus, fala da sua presença, você fala com lágrimas nos olhos. Então, o que você pode dizer para a gente, para quem está assistindo, assim, como permanecer durante todos esses anos queimando... Eu acho que tem muito a ver com a mesma pergunta que o Douglas fez para o Danduque. Como permanecer sendo um homem aficionado por Jesus e pela sua presença, depois de decepções, perdas, ganhos e conflitos e alegrias? O que você pode nos ensinar? Eu acho que a coisa seria como não permanecer. Eu acho que eu não conseguiria ver minha vida sem ele. É difícil para me falar sobre essas coisas, mas a única coisa que faz sentido é ele, cara. Você chega num lugar onde você diz... Aquilo ali é o ministério que as pessoas estão se matando e morrendo para alcançar quando eu estou aqui com Jesus. Eu descobri que o ministério, para mim, é quando o pai fala, Jesus, não vale comigo consertar um carro, mas eu não sei nada de carro. Ele é o mecânico e ele só quer a minha companhia que está comigo. E eu acho que eu sou o mecânico, mas eu não estou fazendo nada a ele. E a coisa mais preciosa na minha vida é estar com ele. Eu acho que o maior presente para mim é como não permanecer queimando. Essa seria a minha pergunta. Como me afastar? É insanidade, na minha opinião. Eu acho que o insano é se afastar da presença do Senhor. Porque eu acho que a coisa mais preciosa... Eu acho que eu vivo... Eu acho, não. Eu vivo... Para aquele dia que eu vou chegar diante dele e ele falar... E aí, filhão? Valeu a pena, né? Valeu a pena. Nós chegamos. Estamos aqui juntos. Então, eu acho que não tem outra coisa. Não tem abraço, não tem glória, não tem riqueza. Acho que a gente está com ele. Tchau. 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 Tchau.